Tem mais alguma pergunta aí? Você gostou dessa conversa? Você já pensou, tinha pensado nisso? Mano, eu tô adorando a conversa. Tem mais alguma pergunta aí? Eu tô liberado. Tem pergunta pra caralho. De dinheiro? Bote essas que pagaram mais aí. O quê? Ó, deixa eu falar. A conversa aqui em off não pode ser dita. Verdade seja dita. Vamos ler o Superchat, mano, depois dessa tocha. Paramos aonde aí, Superchat? No Limite Podcast, 10,90 aqui, mandou pra gente aqui. Qual a visão de 38 sobre o filme Tropa de Elite? Eles fizeram um filme buscando fazer uma descrição de anti-heróis, né? O cara diz, inclusive, o diretor diz, né? Que ele gostaria que o brasileiro odiasse, que ele descrevesse o cara como violento em casa, o cara como desequilibrado, como assassino, né? E o assassino de vagabundo, o cara que dá um grito da mulher que não se meta no trabalho dele, que ela faz merda e vai fazer pessoas inocentes morrerem, foi considerado o herói pelo Brasil. Respondeu a sua pergunta, você perguntou pra mim, você realmente acha que a população brasileira é conservadora, não é isso? É. E a minha resposta é que eu acredito que ela é 10 vezes mais conservadora hoje do que era 20 anos atrás. Se tiver o referendo de novo com a eleição verdadeira, vai dar 80%, vai dar, em vez de ser 69%, vai ser 79% a favor de trabalhador ter arma, bicho. Isso é garantido, isso é garantido pela terceira lei de Newton. Quem elegeu o Bolsonaro foi o Kit Gay. Quanto mais coisas eles botarem de griesismo, negrismo, animalismo, essas desgraças, mais as pessoas vão se revoltar. Rapaz, o pessoal, essa década vai ser a primeira década na história do Brasil que a galera tá deixando a igreja católica pra ir pegar a evangélica, porque a evangélica tá sendo considerada mais raiz do que o negócio de lança-leite, velho. Você quer ir, pô, você quer ficar reconhecendo, você ia pra negócio de igreja de lança-leite? Você ia comer a negócio, ia comungar da mão de lança-leite na sua boca? Não. Hein? De lascar, né? Aí é de fuder. Por quê? Aí é de fuder. Pois é. Por que o Bolsonaro não conseguiu se reeleger, velho? A economia, ela é resumida em uma palavra, escassez. A política é resumida em uma palavra, reciprocidade. Se você fosse pra cadeia e eu fosse um vagabundo, mas eu fosse lá, garantisse que você não fosse estuprado, levasse sua comida, seu negócio, arranjasse o seu advogado e tirasse de lá, você ia ser leal a mim? Você ia ser leal a mim ou ia dar as costas a mim? Acabaria sendo leal. Você ia dizer, porra, velho, comigo você foi homem, né? Isso ou não? Com você, o que eu puder, eu vou lhe fazer pra ele segurar, né? Mas, Bolsonaro segurou as pessoas que seguraram a dele, que se sacrificaram, foram presos por ele? Pois é. Ele deu todos os cargos relevantes do governo, praticamente todas as indicações dele foram pra petistas. Mendonça é um petista. Mendonça doou dinheiro pra Lula em 2002. Mendonça foi o cargo comissionado de escrever um livro de homenagem a Toffoli, né? Sim. Cássio Conká foi indicado diversas vezes por Lula e Dilma, né? Ele só indicou a todos os cargos relevantes petistas. Gente como Vilas Boas, gente como Morão, gente como esses caras eram pra ser presos num governo de desnazificação. Não era pra ser nomeado a ter poder absoluto de indicar quem quisesse, não é isso? Bolsonaro então traiu quem votou nele? Rapaz, ele fez exatamente o oposto de tudo que ele disse que ia fazer. Ele me desarmou. Hoje eu posso ter metade das armas. Nem Dilma, nem Lula nunca reduziu as armas no Sinar-me. Bolsonaro reduziu a metade das armas que eu posso ter no Sinar-me. Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro fez o oposto de tudo que ele disse que ia fazer. Explodiu a impunidade, explodiu a impressão de dinheiro, explodiu... Rapaz, o próprio Olavo no final da vida admitiu, né? Que os expurgos, as perseguições contra os verdadeiros diretistas explodiram com o Bolsonaro. Ele destruiu qualquer oposto. Bolsonaro, inclusive aquela palhaçada de criar um partido, não sei o que e tal. Inclusive ele botou petistas pra criar o partido. Ele impossibilitou a candidatura de qualquer anticomunista real por três eleições seguidas. Bolsonaro destruiu qualquer tipo de oposição real nesse país. Então o PT vai ficar aí mais uma cota. Rapaz, acabou, não tem mais eleição. Nunca mais vai ter eleição que possa ter... O Brasil é uma ditadura totalitária. Não existe oposição real. Vem cá, eu lhe pergunto. Quantos políticos exigiram ao Ministério Público e à Receita Federal que fosse aberto o sigilo bancário daquele playboy lá, que tava com sete milhões na roupa e tal, tudo mais? Alguém exigiu isso? Foi atrás disso? Teve CPI lá do playboy? Não. Você acha que ninguém tem curiosidade pra saber de onde veio tanto dinheiro? Se esse cara tava vestindo sete milhões de reais, tem quanto na casa dele de roupa? Hein? Se ele e os guri ali, a mulher, tava com sete milhões de roupa, aquilo é o patrimônio todo dele. Aquilo deve ser um fração do patrimônio dele, não é isso? Como é que esse cara ganhou tanto dinheiro? Ninguém tá curioso? Alguém foi atrás? Alguém tá denunciando, tá investigando? Ninguém. Não existe oposição real, nem jornalística. Zero, acabou. A única oposição real é o desinvestimento. Você não quer financiar isso? Compre Bitcoin, senão você é comparsa. A minha mensagem é essa. Botar na cabeça do povo que tem que comprar Bitcoin tá sendo um desafio muito difícil pra você, cara? Não, não tenho obrigação de botar na cabeça. Ninguém salva ninguém. E por que você compra essa briga, cara? Ninguém salva ninguém. Não, eu tô fazendo meu dever. Meu dever é evangelizar, é mandar mensagem. Quem quiser que aceite. Se não quiser se foda, não é isso? Have fun, stay in poor, não é isso? Tem o Estado Social, quando foi colocado na Alemanha, que é um lugar que os caras levaram ali as últimas consequências, foi a República de Weimar. A maioria das famílias de classe média tiveram experiências de prostituição de filhos pra comer. Foi isso que aconteceu. E uma hiperinflação que gerou o bigodismo. Que veio a terceira lei de Newton de novo. O excesso de impressão de moeda, desmoralização sexual, inclusive, levou a criação do nazismo, ao surgimento do nazismo. Você vai ver o que vai surgir aqui. Quanto mais eles reprimirem, quanto mais eles levarem a esse negócio de extrema putaria, de eu, é minha, eu dou o que eu quiser, não é isso? Vai haver uma reação. E a reação vai ser, inclusive, a maioria das famílias, até o fim dessa década, eles vão cair na real. Que esse negócio de mulher estudar é um grande erro. Mulher estudar, a prioridade da vida da mulher, se estudar e ganhar dinheiro, é destruição espiritual, familiar, da sociedade e da civilização. Várias civilizações no passado colapsaram por excesso de valores femininos e colapsos de fecundidade, inclusive Esparta e Roma. Esse negócio de mulher estudar é autodestruição. A mulher pode estudar, mas não como prioridade da vida dela. Se a prioridade da vida dela for dinheiro, ela serve ao diabo. Isso. Se a prioridade da mulher não for, ou ter uma vida religiosa em uma instituição, ou ser uma boa esposa, ter filhos e uma família numerosa e decente, ela serve ao diabo. Qual o ideal? Em relação a quê? Da mulher. Não sei, cada pessoa tem uma vocação. Ela pode, depende da mulher, né? Tem mulheres, por exemplo, que tem um problema físico e tal, que não pode ser esposa de ninguém, que vai ficar cuidando dos pais pra sempre ou não. De fato. Não tem deficiente e tudo ou não? Tem mulher de deficiência que ela vai ajudar os sobrinhos e tal, vai ser cuidadora pra sempre, não é isso? Por exemplo, apareceu uma mulher aí que tem um QI 300. Essa mulher vai deixar de fazer uma carreira acadêmica? Essa mulher tem que ser utilizada pra ciência, não é isso ou não? Sim, sim, exato. Pois é, existem diversas pessoas. Agora eu tô falando em geral, a gente tá falando aqui em geral, e não exceções, não é isso? A exceção confirma a regra nesse caso, não é? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. A mulher que não tem as habilidades aqui, não é isso, ela tem características que não são típicas de mulher, não é isso? Exato, exato. Mas não é muito culpa... Cara, em outros países, você morou fora, em outros países, é assim, igual aqui no Brasil? A Europa vai ser a maioria islâmica em nosso tempo de vida. Vai ser a maioria islâmica? Só os islâmicos estão tendo um filho lá. Ah, entendi. Estão sendo colonizados pelos islâmicos, os europeus se destroem. A mulher europeia não existe mais. Pesquisa o Universo 25, a experiência de ratos que mostra que se a mulher tiver aqui uma fêmea, inclusive uma fêmea de outra espécie que não é nem humana, tiver que se comportar como vacho, período pequeno, nunca mais ela volta a se comportar como fêmea. É isso que a humanidade tá fazendo com mulheres, botando ela pra estudar e trabalhar como se fosse homem. Isso. Porra, isso é forte. A população islâmica... Isso é concluído na ciência há quase 50 anos. Vai ser maior que a própria... Em nosso tempo de vida. A Europa tá sendo colonizada. A maioria das crianças na Europa já são islâmicas. Islâmicos nascidos na França. Alguns não, é. Tem países, inclusive, que tem dois, três homens pra cada mulher, idade fértil. Pesquisa aí a proporção da Suécia. A China, a Índia, esses caras tudo abortam a menina. Eles vão vir buscar a mulher aqui. Na China tem quase 50 milhões de pênis a mais que vagina. Na Índia é brutal, acho que é 20, 30 milhões também. É pra caralho. Essas minas vão ser tudo vendidas. Vai ter dote. Vai chegar um cara lá, você vai entregar a filha de graça? Ou vai entregar pro cara que tá oferecendo 300, 400 mil reais de colateral? Não é pagamento por ela. Isso é a garantia. Se ele morrer... Se você viver num mundo, se você entender que não tem previdência, se o marido de sua filha morrer, você vai ter que sustentar os filhos dela, não é isso? Exato. Você vai deixar o cara levar ela sem pagar nada? Você vai chegar pro cara e dizer assim, Bicho, que idade você tem? 30? Cadê os 300 mil pela minha filha? Ou você é um vagabundo que não acumulou nada na vida, ou você não ama ela, não é isso? Se você não tem 300 mil, não tem porque a gente tá tendo essa conversa. E se você não tá disposto a me dar 300 mil, você não tem porque tá tendo essa conversa. Não é isso? Caralho. Não é assim que vai ser? Não é assim que foi durante milhares de anos e funcionou? Sim, sim. O que era diferente há 100 anos atrás do que agora? INSS que vai deixar de existir, o Elfé que vai deixar de existir e ação de alimentos que vai deixar de existir, não é isso? Não vai ter execução forçada, o patrimônio do cara, até ações reais, dólares, tudo sintético, vai estar tudo na nuvem, não vai ter como o juiz nenhum tomar. Pensão, a gente concorda que acabou, não vai ter mais negócio de governo ficar dando bolsa à família nem nada, isso cada vez é mais relevante. E pior ainda a possibilidade do Elfé, né? Acabou. Você acha que vai ter pensão pra viúva daqui a 10, 20, 30 anos? Não, já estão dando... A aposentadoria não vai ter, imagina pensando. Já não estão dando um bocado aí de esposa que perde o marido. Tem mais alguma pergunta aí? Você gostou dessa conversa? Você já tinha pensado nisso? Mano, eu tô adorando a conversa. Pois é, tem mais alguma pergunta aí? Eu tô liberado. Tem pergunta pra caralho. De dinheiro, bote essas que pagaram mais aí. O quê? Inclusive, rapaz, os caras abriram um evento aqui em Salvador dia 23, abriram um meetup, cobrando 150 conto, véi. Vendeu em 36 horas, véi. Os caras abriram um evento lá em Brasília. Acho que é dia 13 agora em Brasília. Os caras abriram um evento lá. Mesma coisa, em dois, três dias, sem propaganda nenhuma. Só orgânico. O bicho, rapaz, tá uma demanda da zorra, véi. Tá bombando o negócio. E tipo assim, eu não entendo. Tipo assim, o curso realmente... Tem algumas pessoas que ficam empolgadas. Inclusive, meteram até na internet de graça. Os caras pegaram metade do curso e botaram o conteúdo na internet. E eu não me importo. Não me importo em absoluto, véi. Porque se o cara, às vezes, não tem 300 contos, 280 reais com cupom, se o cara não tem 200 contos pra pagar pelo curso com suporte e com a parte de network, porra, é porque ele realmente não tem porra nenhuma. Os caras precisam do conteúdo grátis, não é isso? É. É. E evita o cara ficar comprando pra depois fazer feedback. Mas você não fica chateado, não? Porra, não. De maneira nenhuma, véi. Eu não reconsidero, eu não considero que existe propriedade intelectual. De fato. Ninguém é dono do que disse. Você disse publicamente e já era, não é isso? Exato. Exato. Mas como é que você organiza essa parada, véi? Que entra um dinheiro da porra. Como é que você faz essa grana? Você compra tudo de bitcoin? Rapaz, eu tenho sócios que estão vivendo disso, véi. Eu ainda não comecei a gastar o dinheiro disso aí, não, véi. Eu tenho uns créditos na mão da galera aí que eu espero cobrar um dia em bitcoin, véi. Ué? Você não recebe nada? Agora não tá caindo nada na minha conta, não. E aí? Vamos começar a cobrar, pô. Eu sei. Pô, se eu... Enquanto eu tiver renda da polícia ainda e tiver residência fiscal no Brasil, pode não ser vantagem de receber nada, não? Ah. Ou não? Ah, você tá malandrão? Tá esperto com o governo em você, né? Você tem crédito, você pode cobrar quando você quiser, não é isso ou não? Exato. Hein? Já que há seis meses eu tiver uma residência tributária num país... É o Salvador essa semana agora, acabou. O negócio de renda exterior é zero, não é isso? Zero. Pois é. Uruguai, Paraguai, Panamá, tem vários países que não tem global tax, que é só land tax, ele só tributa o que é daquele país, não é isso? De fato. Cara, vamos... Vamos ler as perguntas, senão o pessoal depois fica me xingando. E a gente pretende, nos próximos 30 dias aí, meter uma plataforma própria, começar a colocar conteúdo semanal. É isso, vamos ver se a plataforma própria vai bombar, a gente vai colocar cursos inclusive mais avançados, mensais. Eu acho que esse negócio tem que escalar, viu? Se Deus quiser, meu irmão, vai dar certo.